Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. De fato, a vitamina B12 faz parte de um dos principais componentes indispensáveis para uma boa manutenção e funcionamento adequado de um cérebro considerado saudável, atuando exatamente nesse órgão vital. E por outro lado, como consequência direta disso, a sua deficiência pode inclusive desencadear em graves danos neurológicos. Dentre alguns dos principais problemas oriundos da carência de vitamina B12 em nosso organismo, encontra-se justamente o desajuste na produção dos neurotransmissores, uma vez que essa vitamina é utilizada para sintetizá-los e, consequentemente, para proteger as células neurais, podendo em sua falta ocorrer graves lesões em nosso órgão cerebral. Além disso, a falta dessa vitamina específica também pode favorecer o surgimento de problemas em nossa medula espinhal, parecidos aos que ocorrem em quadros de esclerose múltipla. Entretanto, para identificar a sua deficiência, os sintomas mais frequentes são a anemia, a fraqueza muscular, determinados problemas na coordenação motora e no equilíbrio, a sensação de formigamento de alguns dos membros, espasmos e, inclusive, algumas dores no estômago ou até mesmo problemas que interferem na visão. De modo geral, quando existe a escassez dessa vitamina em nosso corpo, o nosso cérebro deixa de repor com eficiência as células neurais e, como consequência direta disso, pode ocorrer inúmeras complicações, algumas dessas irreversíveis, como, por exemplo, uma paralisia, um acidente vascular cerebral, o desenvolvimento de uma artério esclerose, um ataque cardíaco e até mesmo um quadro de incontinência. Felizmente, para a grande maioria, isso pode ser revertido facilmente através da reposição dessa vitamina. Contudo, em outros casos, torna-se necessário ainda regular o processo de alimentação e, finalmente, cabe destacar igualmente que a suplementação com a vitamina B12 deve ser iniciada o quanto antes, desde a detecção dos primeiros indícios de sua falta, evitando, assim, maiores impactos e complicações futuras. E você, já conhecia a importância da vitamina B12 para o nosso cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto